A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Eder deu aos portugueses a vitória em território francês onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã da Alameda em Lisboa para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui em Direito de Paris. Obrigada por assistir.